Se lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos luares, dos sertões. A roupa no varal, feriado nacional e as estrelas salpicadas nas canções. Se lembra quando toda modinha falava de amor, pois nunca mais cantei, oh maninha, depois que ele chegou. Se lembra da jaqueira, a fruta no capim, o sonho que você contou pra mim. Os passos no porão, lembra da assombração e das almas com perfume de jasmin. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor, pois hoje sou da erva taninha no chão que ele pisou. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor. Se lembra do futuro, que a gente combinou. Eu era tão criança e ainda sou querendo acreditar que o dia vai raiar só porque uma cantiga anunciou. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor. Mas não me deixa assim tão sozinho a me torturar, que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor.